Acomputurista, você já tratou um paciente que ele chegou no seu consultório com um quadro de dor física, mas não tinha nenhuma alteração musculoesquelética ou articular ou algo que justificasse a dor dele? Aqueles pacientes que o médico te encaminha para a acupuntura justamente porque não conseguem descobrir a causa de uma dor? Eu quero te contar uma história. Eu já atendi pacientes com níveis de dor dessa forma. Inclusive, atendi um paciente com um quadro de dor no ombro, que ele tinha essa dor no ombro, ele parava no pronto-socorro para tomar morfina e não tinha nenhuma alteração em exames físicos e de imagem que justificasse a dor. Nenhuma alteração de tendinite, bursite, nada articular, nada que justificasse o quadro de dor. Era um paciente, então, com a dor no ombro, que ia no pronto-socorro, tomava morfina e nada melhorava a dor dele. E ele chegou para a acupuntura encaminhado pelo médico, numa tentativa de melhorar esse quadro de dor. E foi um caso muito interessante porque nós fizemos de tudo para que esse paciente pudesse melhorar. E, infelizmente, nada melhorava o quadro de dor desse paciente. Craniopuntura de Yamamoto, tendínio muscular, eletroacupuntura local, nada aliviava o nível de dor desse paciente. Até que um dia, nós paramos e reavaliamos esse paciente, a ponto de entender se tinha algo emocional por trás. E foi aí que nós descobrimos um processo de frustração que ele tinha. A partir desse momento, nós conseguimos, então, alinhar o tratamento dele numa linha terapêutica que ia fazer um autoconhecimento e uma ressignificação dessa emoção através da acupuntura, numa linha terapêutica do curso de acupuntura na inteligência emocional. E aí, nesse momento, esse paciente teve uma melhora gritante na dor. Foi uma melhora tão significativa que ele, inclusive, com a linha terapêutica, conseguiu melhorar e ter mais discernimento e clareza mental para ressignificar a frustração dele. E a partir desse momento que ele conseguiu ressignificar a sua frustração, a sua dor foi embora e nunca mais voltou. Quer aprender mais sobre um processo de tratamento na qual você vai conseguir fazer a anamnese e também o diagnóstico e o tratamento das emoções de uma maneira mais profunda, elevando o seu patamar como acupunturista? Eu te convido, então, a seguir esse perfil e acompanhar todo esse crescimento que eu faço nesse perfil. Então, te aguardo aqui, siga esse perfil e compartilhe com seus colegas e nos vemos nessa evolução pessoal e profissional.